Saudações transportadoras, Léo Doca na área para mais um vídeo sobre vida em movimento. E hoje é dia de a gente falar de Sprinter, porque a Mercedes-Benz tem novidades nessa linha, está lançando a nova família Sprinter. E eu tenho aqui ao meu lado o Jefferson Ferraris, que é diretor do segmento de vans da Mercedes e a gente vai dar para você 10 motivos para você comprar uma nova Sprinter. Motivo número 1, ela tem novo design e vocês fizeram alguma coisa na posição dos faróis. O que isso vai facilitar? Exatamente, além de novos faróis lindos, com um desenho muito mais moderno, o farol está em uma posição mais elevada agora e com uma área de proteção maior. Isso vai evitar aquelas pequenas trincas que podem ocorrer no caso das pequenas colisões que acontecem em estacionamentos, em uma manobra, no trânsito urbano. O farol, quando é essa posição mais elevada, ele fica protegido desse tipo de avaria no trânsito urbano. Além disso, ela ficou linda, dá uma olhada aí. Motivo número 2, ela está com os motores mais potentes e com mais torque. O que isso facilita para o operador? A motorização ganhou nova parametrização, elevando consideravelmente a relação de potência e também do torque, trazendo muito mais eficiência na condução do veículo, com mais agilidade e melhor relação para o consumo de combustível. Motivo número 3, mais 4 itens de segurança no ESP adaptativo. Quais são as novidades nesse segmento? Aquilo que já era bom ficou ainda melhor. Dou destaque para o assistente que faz a leitura também do reboque agora, ou seja, em qualquer situação de instabilidade de um reboque que esteja na Sprinter, os sensores já lêem isso e fazem a correção no próprio veículo, trazendo mais instabilidade em todo o conjunto. E antes de dar o motivo número 4, eu quero convidar você que transporta o Brasil de verdade, a deixar o seu like aqui, que dá muita força para o nosso trabalho, e não se esquece de se inscrever no nosso canal, viu? Motivo número 4 para você comprar uma nova Sprinter. Ela vem com aba de série. O que é o aba, hein Jefferson? O aba é o assistente ativo de frenagem. Ele é algo que vai revolucionar a segurança ativa nos trânsitos. Existe um sensor que lê, é um radar, que lê toda a movimentação que acontece na frente do veículo, quando o nosso veículo está em movimento, e ele detecta se há algum objeto na frente, seja estático ou em movimento, inclusive pedestres e ciclistas. Se ele detectar e o motorista não fizer nenhum tipo de reação, aparece um sinal sonoro. Se o motorista ainda assim não fizer nenhum tipo de reação para tentar evitar o acidente, o sistema freia o carro, evitando a colisão e, consequentemente, salvando muitos prejuízos do nosso cliente. Dá uma olhada aí na demonstração, porque é muito interessante e é uma novidade no mercado brasileiro de vans. Motivo número 5. Ela vem com direção elétrica de série, o que faz com que o motorista tenha muito mais facilidade para manobrar. E fica menos cansado no fim do dia, né? Sem dúvida. Exclusividade da Mercedes-Benz no segmento de vans. Só a Mercedes-Benz está trazendo a direção elétrica. Que, olha, item de série, trazendo muito mais facilidade para manobrar o veículo, para dirigir e muito mais segurança, porque ela é progressiva também. Ou seja, nas rodovias, o veículo, a partir de 80 km por hora, fica com a direção mais resistente, trazendo mais possibilidade de segurança por parte do motorista. Motivo número 6. Já que a gente falou da direção elétrica, a gente precisa falar do volante multifuncional, que lembra os itens dos carros de luxo da Mercedes-Benz. O que esse volante traz, hein? A inspiração realmente veio da nossa linha de automóveis. É um volante com uma pegada muito mais confortável também. É desenho moderno. E ali você tem as funcionalidades, tanto do painel de bordo, do computador de bordo do veículo, como também da nova central de multimídia, o MB UX. Ou seja, tudo que você pode ter de funcionalidade no veículo, você faz através do volante, sem a necessidade de tirar as mãos da direção, trazendo, além do conforto, mais segurança na direção do veículo. Motivo número 7. Ela é digital, dá para você espelhar o seu celular nela, e ela traz uma central multimídia nova. Mais ou menos parecida com o irmão mais velho lá, o Actros, né? Exatamente outra novidade e exclusividade da Mercedes-Benz no segmento, a central multimídia MB UX, com tela touchscreen, de fácil manuseio e também espelhamento do celular. E, ó, para aqueles veículos nossos que têm a câmera de ré, também aparece toda a imagem da câmera de ré nessa central de multimídia. É muito mais facilidade, muito mais conforto. E, olha, lembra que eu falei do volante que faz a conexão com a central de multimídia? É mais segurança também para o motorista. Motivo número 8. Ela traz novo câmbio ZF. O que isso traz de modificação para o desempenho e dirigibilidade? O câmbio foi redimensionado, trazendo a possibilidade de maior torque. Então, o carro tem maior torque e também mais resistência do conjunto completo do trem de força. Isso daí vai garantir mais eficiência na operação do veículo e, com certeza, muito mais resistência no uso. Motivo número 9. A versão de passageiros traz um novo sistema de ar-condicionado digital. Ele integra todo o salão, né? Integra todo o salão e, assim, ó. Na nova Sprinter, a gente tem o ar-condicionado com compressor duplo em todas as versões de passageira, né? Isso traz uma maior capacidade de refrigeração e a possibilidade também de manter mais estável a temperatura, independente da situação externa que o veículo está sendo submetido. Motivo número 10. É uma Mercedes-Benz e você pode confiar na marca porque ela tem pós-venda e tem uma rede preparada. Vocês têm até van centers especializados para isso, né? Exatamente por trás dessa estrela aqui tem muito mais que a tecnologia e toda engenharia que a Mercedes traz para o Brasil. Tem uma rede de concessionários especializada no segmento de vans, tá? Espalhada pelo Brasil todo, com equipes dedicadas, treinamento, conhecimento do negócio do cliente nesse segmento de mercado, tanto em vendas quanto em pós-venda. O cliente, ele tem segurança de que além do melhor produto, ele conta com os melhores serviços no segmento de large vans no Brasil. Muito obrigado a você que assistiu o vídeo até aqui e não se esquece de deixar aquele joinha que ajuda muito no nosso trabalho. E também quero pedir para você compartilhar esse vídeo com o pessoal do trabalho, com a família, para que a gente possa espalhar aí a palavra da vida em movimento pelo mundo. Jefferson, muito obrigado. A gente vai se despedir agora do pessoal. Vamos lá.